Abertura Sempre haverá um Deus no céu Que manda e comanda essa terra Um Criador, o Pai fiel Que desce pelos seus e entra na guerra Sempre haverá um Deus no céu Que manda e comanda essa terra O Criador, o Pai fiel Que desce pelos seus e entra na guerra Sempre haverá sua proteção Pra aqueles que os joelhos estão no chão Se na botija azeite está faltando Faltava hoje vai jorrar azeite Se a farinha é pouca acabando Isso não é problema para ele Só peça um favor pra os teus vizinhos E diga que precisa de algumas panelas E se quiser trazer alguém pra te ajudar Pois a farinha vai multiplicar Por você ele pisa na terra Por você ele vence a guerra Por você vai usar Quem não tem por você É viúva, tem nada pra saber Por você, por você Faz a lei revogar Quem pecado não tem pode a pedra tirar Por você no deserto faz multiplicação Deixa eu me apresentar muito prazer Eu sou a provisão Sempre haverá sua proteção Sempre haverá sua proteção Pra aqueles que os joelhos estão no chão Se na botija azeite está faltando Faltava hoje vai jorrar azeite Se a farinha é pouca acabando Isso não é problema para ele Só peça um favor pra os teus vizinhos E diga que precisa de algumas panelas E se quiser trazer alguém pra te ajudar Pois a farinha vai multiplicar Por você ele pisa na terra Por você ele vence a guerra Por você vai usar Quem não tem por você É viúva, tem nada pra saber Por você, por você Faz a lei revogar Quem pecado não tem pode a pedra tirar Por você no deserto faz multiplicação Deixa eu me apresentar muito prazer Eu sou a provisão Que mando e faço por você Se está no deserto milagre vai acontecer Se é grande a multidão Que povo é um pão Começa glorificando Já estou multiplicando Multiplicando azeite Multiplicando a fé Multiplicando a graça Pra você ficar de pé Da roça eu sou a fonte Da água o melhor vinho Sou beneficência Excelência Providência Pra você Por você Por você Por você Por você Ele pisa na terra Por você Ele vence a guerra Por você vai usar Quem não tem por você É viúva, tem nada pra saber Por você Por você Faz a lei revogar Que pecado não tem Pode a pedra tirar Por você no deserto Faz multiplicação Deixa eu me apresentar Muito prazer Eu sou a provisão Obrigado a政One Som Olha